Estava a velha em seu lugar Veio a aranha lhe fazer mal Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava a aranha em seu lugar Veio o rato lhe incomodar O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o rato em seu lugar Veio o gato lhe incomodar O gato no rato, o rato na aranha Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o gato em seu lugar Veio o cachorro incomodar O gato no rato, o rato na aranha Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o cachorro em seu lugar Veio o pão incomodar O pão no cachorro, o cachorro no gato O gato no rato, o rato na aranha Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o pão no seu lugar Veio o fogo incomodar O fogo no pau, o pão no cachorro O cachorro no gato, o gato no rato O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o fogo em seu lugar Veio o água incomodar A água no fogo, o fogo no pau O pão no cachorro, o cachorro no gato O gato no rato, o rato na aranha Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o água em seu lugar Veio o boi de fazer mal O boi na água, a água no fogo O fogo no pau, o pau no cachorro O cachorro no gato, o gato no rato O rato na aranha, aranha na mosca Mosca na velha, velha fiar Estava o boi em seu lugar Veio o homem incomodar O homem no boi, o boi na água A água no fogo, o fogo no pau O pão no cachorro, o cachorro no gato O gato no rato, o rato na aranha Aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o homem em seu lugar Veio a mulher incomodar A mulher no homem, o homem no boi Boi na água, a água no fogo O fogo no pau, o pão no cachorro O cachorro no gato, o gato no rato O rato na aranha, aranha na mosca Mosca na velha, velha fiar Estava a velha no seu lugar Por favor, inscreva-se Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto